E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Galera, o negócio é o seguinte, mano, eu tô aqui em casa, um dia aqui maravilhoso. Tô aqui, mano, vendo esse tempo, tá ligado? Aqui, ó, finalzinho de tarde, dá até pra ver a lua ali. Que coisa linda a lua, hein, rapaziada? Se eu tivesse um telescópio, eu já ia dar aquele zoom, tá ligado? Só que hoje eu vou dar zoom em uma coisa aqui. Cês viram aí que eu recebi uma proposta em um Corvette 2022. Isso aconteceu no meu último vídeo, onde eu conversei com um vendedor da loja de carros, que foi onde eu comprei o meu Porsche. E, rapaziada, ele fez uma proposta pra mim, mano, que mexeu com meu coração. Cês sabem que eu sou apaixonado por carro e moto esportiva. Eu sempre fui apaixonado, desde criança, né? Meu sonho sempre foi ter uma moto esportiva. E, graças a Deus, graças ao esforço que eu tive na minha vida, eu consegui adquirir essa belezinha aqui, que é uma XJ6. Ah, essa aqui é a braba, hein, rapaziada? Cê é louco, é só moto, mano. Eu tenho um carinho imenso por ela. E o barulho dela, né, mano, é de tirar o fôlego, mano, ó. Cê é louco, rapaziada. A XJ é chave, hein, mano. Ó, mas é o seguinte. Vou desligar ela aqui, mano, né? Porque o vídeo não vai ser com a XJ6. O vídeo de hoje vai ser vendo o carro em que eu recebi essa proposta, que é o novo Corvette. O novo Corvette é um carro muito louco, mano. Eu já tive um Corvette, porém, era do ano 2014. E esse que o vendedor me fez uma proposta é do ano 2022. E esse carro tá muito bonito. Além de tá até mais forte do que era o modelo antigo, 2014. Então, tipo, eu tô um pouco abismado ainda, né, com essa proposta que eu recebi. Confesso que meu coração bate até mais forte. E eu quero ver, mano, se o novo Corvette tá causando mesmo, igual, tá causando mentalmente aqui pra mim. Porque na minha cabeça, esse carro, acho que seria um ápice aqui no canal. Já teve inscrito me perguntando aí, enquanto eu almoçava na churrascaria, se eu ia comprar esse carro. E a resposta é que eu ainda não sei. Eu falei pro Felipe, lá da Boca Mafra, que eu ia viajar pra visitar ele e ver esse carro pessoalmente. E eu tô achando que vai ser isso que eu vou fazer, viu? Eu vou ver esse Corvette pessoalmente. Porque, meus amigos, esse carro tá mexendo com a minha cabeça. Vocês não têm ideia. Vamos dar uma olhadinha ali? E vamos ver o que eu acho e vocês também. Se vocês aprovam essa ideia. Vem comigo, rapaziada. Já deixa o like aí e se inscreve no canal também. Não esquece, hein? E não deixa de me seguir lá no Instagram, que eu ando publicando muita coisa por lá. Bastante coisa por fora aqui do canal. Então vai no meu Instagram e me acompanha. Mike Moraes tá aparecendo aqui, ó, em cima da minha cabeça. Ó, rapaziada. O Corvette que o Felipe me fez uma proposta aqui é esse daqui. Ele tá custando aí 1 milhão 979 mil. Mano, é grana, hein, velho? Mas olha o carro, mano. Vermelhão. É muito parecido com a versão do que eu tive, só que em 2014, né? Que o meu era vermelho e tinha os bancos vermelhos também ali. E olha isso, mano. Ó, que belezinha, rapaziada. Olha essa traseira. É muito bonita. A traseira, mano, é muito bonita, mano. Cê é louco. Olha o negócio aberto. Parece um Transformers, mano. Escapão. Olha, a lanterna. Não tem o que falar, né, mano? A interna também, né? O que eu acho um pouco estranho desse carro, rapaziada. Não sei como que eu falo. Mas esse console ali no meio, mano, eu acho que ele acaba dividindo muito o motorista do passageiro, né? Então, tipo, você tá ali com a sua namorada, pode ser que atrapalhe você dar um abraço nela e tal, né, mano? Tipo, um console bem grande no meio. Eu acho que talvez seja, sei lá, tipo, pra bater o braço no outro ali. Não sei, porque é bem grande o console no meio. Parece até, tipo, uma divisão mesmo, né? Será que é carro pra recém-terminados? Tipo assim, onde um não quer contato físico, o outro talvez possa ser, viu? Ou pra terminar mesmo, pra o cara ficar solteiro, né? Então, o carro desse já, tipo, você não rela mais no meu braço enquanto a gente anda de carro. Pois é, não está dando mais certo o nosso passeio Afrodite. Tipo isso, Afrodite, mano. Não tirei esse nome, velho. Podia ser outro, né? Beleza, Afrodite. Olha esses bancos vermelhos. Mano, nervoso, né? Ó, vamos reagir. O primeiro que eu vou reagir vai ser esse laranja. Esse aqui, porque, mano, é muito bonito esse laranja aqui. Tem um vermelhão aqui também, que a gente vai reagir, que é igualzinho, parece, o que da Boca Mafra, ó. Da Boca Mafra tem o aerofólio preto, algumas partes em preto. Esse do primeiro que eu estou vendo aqui, ó. Ele está com o aerofólio vermelho. Mas vamos dar uma olhada aqui. Ó, pretão esse aí. Deve ser tipo uma compilação. Nossa, ele é que fera, mano. Diferenciado, viu, mano? Diferenciado. Ah, o cara passou mó suave, mano. Por isso que eu tenho que comprar um carro desse, rapaziada. Para vocês terem conteúdo na internet causando de verdade. Tem uns gringainho que não dá, mano. Olha aí, muita Nutella, velho. Olha aí, essa Ferrari. Vamos ver esse outro vídeo aqui, mano. Valeu, Roma. Valeu, Roma. Valeu, Roma. Valeu, Roma. Nossa, bom cão, hein, mano. Como um caminhão aqui personalizado na Corvette. Nossa. Cara, top, hein, mano. Olha o vermelhão que eu falei. Vou escutar a partidinha desse vermelhão de novo, né? Eu falei bem na hora, mano. Se liga. Nossa. Olha o... Olha, olha, olha. Olha... Esse aqui, rapaziada, está igualzinho o do anúncio ali, né? O Double Camafra ali, ó. Agora o folho preto. Não sei se aqui o Double Camafra tá com roda preta também. Vamos ver. Tá com roda preta. Black piano, meu amigo. Nervoso, mano. Ó, tá igualzinho, parece. Ó, aquilo ali não é fumaça, viu. É vapor, eu acho. Não é fumaça. Sai desse cara. Mano, tipo, o ronco não tem palavras, né. Rapaziada, eu quero ver uma coisa aqui, mano. É o launch control desse carro, né. Como será que é o launch control desse Corvette, mano. Rapaziada, lembrando que esse velocímetro, ele não tá em quilômetros por hora. Tá em milhas, tá. Então, por isso que parece ali que não chega no 100 nunca. Vamos ver mais uma vez, rapaziada. Olha isso. Rapaziada, pega. Mano, parece que dá até um delay no áudio ali, sei lá. Eu não sei se esse delay no áudio é porque aconteceu alguma coisa, tá ligado. Quantos cavalos será que ele tá, mano. Vamos ver. Corvette C8, ficha técnica. Eu amo ver essas coisas de carro, velho. Ai, carros na web. Vamos dar uma olhada, mano. Curioso, né, rapaziada. Eu sou curioso. Ó, esse carro aqui tá dando 502 cavalos. O que eu tive dava 450. Então, ele tá com 50 cavalos a mais. Mano, é forte, hein. Porque o Audi R8 V10 tinha 550. Então, ele não tá nem longe da potência do R8. Só que o IPVA tá dando aqui em média de 27 mil, né. Eu acredito. 2020. O preço? Ah, duvido que é esse preço, mano. 693 mil 2020. Se tem um preço e preço, já me mandei. Eu troco. Posso trocar na orelha, se quiser. E com a Porsche pra na mira, velho. Porque acho que esse preço eu não encontro esse corvetão pra comprar, não. Acho que deve tá meio errado ali, sem bancada, rapaziada. Vamos dar uma tolhadinha aqui, ó. Vai ser laranja, mano. Ó, o mais antigo e o mais novo. Tá vendo como que não muda tanto, rapaziada? Olha lá, ó. O close aqui de novo, ó. As traseiras, mano. São bem parecidas, né. Tipo, mudou alguns detalhes, mano. Mudou pouca coisa, ó. Chave, hein, papai. Chave, hein. Tá leque, mano. Ave Maria. Ó, os dois. Tá pega, mano. Rapaziada. Pancada demais, mano. Por isso que esse carro é sensacional. Eu acho que é um dos carros mais top que eu já tive. Eu acho que não bate a Panameira. A Panameira, tipo, eu gosto muito dela. Porque é um carro que, além de esportividade, tem conforto, tem usabilidade, né. Consigo viajar. E o Corvette, mano, ele me espantou muito. Porque ele era um carro muito forte. Um carro muito gostoso de andar. E, além de tudo, na estrada foi o carro mais econômico que eu já tive. Esse carro, na estrada, conseguiu fazer 14 km por litro andando numa média de 150 km por hora. Isso é surreal, rapaziada. Vocês não estão entendendo. A Porsche, mesmo híbrida, não chega nessa média. Não chega, mano. Esse carro, não sei o que tem nele, mano. É incrível, mano. É incrível. Vocês, tipo, não têm noção. É um carro, assim, fora de base. Então, o vídeo foi esse. Eu queria reagir ao Corvette aqui que eu recebi. Nessa proposta, né. E eu vou visitar esse carro. Que eu quero ver ele de perto. Porque, rapaziada, se for o destino eu ter uma nave dessa, mano. Até eu conseguir realizar um dos maiores sonhos aí. Que é ou uma Ferrari 458 e uma Lamborghini Aventador. Você sabe que esses dois supercarros são as metas da minha vida. Mas esse daqui, mano, ele pode estar no meio do caminho tranquilo. Que eu não vou ligar. Eu vou pegar, vou levantar minhas duas mãos para o céu. E vou agradecer a Deus por proporcionar uma conquista dessa na minha vida. Se eu conseguir, pode ter certeza que uma das coisas que eu vou fazer após conseguir realizar um sonho desse é ajoelhar, levantar as mãos para cima e agradecer a Deus. Nunca desista dos seus sonhos. Galera, quem não tem conta não tem as coisas, tá. Então, tipo assim, não desista, mano. Se for para um dia você ter a nave dos seus sonhos. Se você tiver que financiar, parcelar, vender a cadeira do PC, coisa do tipo, mano. Se tiver que fazer parte do plano para você atingir seus objetivos, não deixa isso fraquejar você. Beleza? Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrando por aqui. E, em breve, estou indo visitar esse carro aqui pessoalmente. E vocês vão junto comigo. Vocês vão acompanhar tudo. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.